Olhe! Olhe! Vamos lá! Olhe! 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 O céu de repente anuviou O vento agitou as ondas do mar O que o temporal levou Foi tudo o que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança Agora é hora de agradecer a Deus Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Olha o pandeiro Quando a gira ficou Onde? Abaixo de Deus só ficou você Beleza, gente! Vá! 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 Não me abandonou Quando o tempo parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr A sua mão me tirou do abismo A seu axé evitou o meu fim Me ensinou que acompanha Eles vêm também a gostar De quem gosta de... Vamos lá! Vá! A sua mão me tirou do abismo Ninguém suportou Mas você me entrou Não me abandonou Quando o medo parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Ô Deus, quem pôs você no meu caminho Na hora certa pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum E aí, se não fosse você Quando a batida tirou Ninguém suportou Só você me entrou Não me abandonou Quando o medo parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor O céu de repente anulmiou O céu de repente anulmiou Os ventas e boas vontas no mar O que o tempo orou levou Foi tudo o que deu pra aguardar Só Deus sabe o quanto se parou Os tomas depois Veio a bondança E agora é hora de agradecer Quando tudo se perdeu Quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu A paz de Deus só me roubou Quando a gira girou A paz de Deus só me atirou Ninguém suportou Só você me roubou Não me abandonou Quando o medo parou Quando o medo parou Minha água baixou A água baixou Eu tive a certeza do seu amor Na hora que a gente menos espera No fim do túnel aparece uma luz A luz de uma amizade sincera Pra ajudar a carregar essa cruz Pra ajudar a carregar essa cruz Por Deus propôs você no meu caminho A paz de Deus só me atirou A paz de Deus só me atirou Quando a gira girou A paz de Deus só me atirou A paz de Deus só me atirou Só você me atirou Não me abandonou Quando o medo parou Minha água baixou Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Eu tive a certeza do seu amor Aquele abraço, gente! Então, na moral, nós já fazemos isso pouco Com a corda no pescoço Querendo me enforcar Eu vi a sorte iluminado Meu destino e meu sonho de menino Consegui realizar Não abandono a minha comunidade Sou o retrato daquela simplicidade Eu não preciso tirar onda de bacana Eu não sou remédia Na minha vida eu sei levar Vá! Sem muito suporte Colabando o pescoço Querendo me enforcar Oba! Com a minha sorte iluminado Meu destino e meu sonho de menino Consegui realizar Não abandono a minha comunidade Sou o retrato daquela simplicidade Eu não preciso tirar onda de bacana Eu não sou o fim da grana Minha vida eu sei levar O meu orgulho é ser orgulho Dessa paz absorvido Minha braça me ajuda a comemorar Um bate-papo, uma burrinha, um cacheado Com a minha rapaziada Eu não consigo dispensar Nada de uísque importado Previo no chope gelado Todo final de semana Com grana ou sem grana Vou pagar o dia Eu vou! Previo no chope gelado Todo final de semana Com grana ou sem grana Com o barco dirá Já tá provado que a minha vida É show, é show Vou lá na rede, vá pra torcida É show, é show Já tá provado que a minha vida É show, é show Vou lá na rede, vá pra torcida É show, é show Vai! Vamos morar, mas já passei muito isso um pouco Com a falta do pescoço querendo me envolver É show, é show, é show 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 Um bate-papo, uma burrinha, um cacheado Com a minha rapaziada Eu não consigo dispensar Nada de uísque importado Nada Previo no chope gelado Todo final de semana Com grana ou sem grana Com o barco dirá Nada de uísque importado Nada de uísque importado Só pra você Previo no chope gelado Previo no chope gelado Aí mulher Com o final de semana Com grana ou sem grana ou sem grana Com o barco dirá Já tá provado que a minha vida É show, é show Foda na rede, vá pra torcida É show, é show Já tá provado que a minha vida É show, é show Na rede eu vou pra torcida É show, é show É show É show, é show É show, é show Bebo, não nego Não perco a linha É show, é show Lá no boteco ou na tendinha É show, é show Comer na costa não é minha É show, é show Pra tirar gosto peço sadinha É show, é show Eu tô de olho na carioquinha É show, é show É show, é show É show, é show Bola no pé do Neymar E o cocô brasileiro E o samba do revelação Vamos lá! Já tá provado que a minha vida É show, é show Bola na rede, vá pra torcida É show, é show Já tá provado que a minha vida É show, é show Bola na rede, vá, alô, Nelê É show, é show É show, é show É família É show, é show É show, é show É show, é show É show, é show Muita calma nessa hora! É show, é show, é show Perfumada de roupa importada Vagabundo, azarando e ela nem aí Se liga aí, segurança atrás A pulseirinha que ela quer subir A ilha da balada A ilha da balada É a nossa casa É sempre bem chegada Em qualquer pagode A mulher É a senhora verde, tremendo Que o velho só chega de bom Tá sempre perfumada de roupa importada Vagabundo, azarando e ela nem aí Se liga aí, segurando Se liga aí, segurando Só pra dar pulseirinha que ela quer Ela só vai Vai! Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de cavarote Ela só vai se for de cavarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de cavarote Só vai se for de cavarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de cavarote Alô, bateria! Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de cavarote Ela rouba cena Ela é turbinada Ela é saliente Toda barombada Ela é atraente Toda desenhada Ela é gata de elite Ela rouba a cena, ela é turbinada Ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é nada, é delícia, só muito era linda Rainha da balada, adora batucada Sempre bem chegada em qualquer pacote Bem acima da média, tremendo filé Só chega quem pode, tá sempre perfumada Roupa importada, vagabundo azar E ela nem aí, Mauro Júnior Se liga aí, segurança atrás da pulseirinha Ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de camarote Alô, bateria! Ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai Estilo puro, ela é estilo puro Ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de camarote Ela rouba a cena, ela é turbinada Ela é saliente, toda marombada Ela é atraente, toda desenhada Ela é cada delícia, só muito era linda Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda amarobada Ela é atraente, toda desenhada Ela é capa, é delícia, é puxa, ela é puxa Ela rouba a cena, ela é turbinada, ela é saliente, toda amarobada Ela é atraente, é puxa, ela é saliente, toda amarobada Ela é capa, é delícia, é puxa, ela é saliente, é puxa Ela rouba a cena, é turbinada, saliente, é puxa, ela é capa, é delícia, é puxa, ela é saliente Ela é capa, é delícia, é puxa, ela é saliente, é puxa, ela é saliente, é puxa Se for de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de camarote São mais, são mais, são mais, são mais Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, se for de camarote Olá, bateria! Obrigado! Rapaziada, nosso primeiro convidado da noite Na época que a gente tocava no Arranco do Gente Dentro Ele já era sucesso Fazia parte de um grupo chamado Soeto O nome dele é Marcelo Pires Mas todo mundo chama ele de Belo Melhor grupo de samba e paguador do Brasil Vamos nessa Amaro Júnior E aí, meu pai Se o assunto é amor Vale a pena tentar Tudo pra viver feliz Quem pensou, quem contou Se entregou sem pensar Foi só mais um aprendizado Todo mundo sonhando a procura do seu bem querer Tem anúncio nos classificados até na TV E quem disse que o encontro do amor é assim O amor é o destino, é uma trilha sem fim Quer saber, pede a Deus que ele explica Quem já tem o amor, bota a mão pra cima e vem Quem já tem o amor, levanta as mãos e mostra que é feliz Quem não tem o amor, pra quem negar no fundo sempre quis Quem perdeu o amor, quem perdeu o presente, quem perdeu o amor, quem perdeu o amor, que é razão pra voltar e do amor, não esquece Quem perdeu o amor, que é razão pra voltar e do amor, não esquece O verdadeiro amor, não esquece O verdadeiro amor, não é um presente, só ganha quem merece Se o assunto é razão pra voltar e do amor, não esquece Se o assunto é amor, vale a pena tentar Tudo pra viver feliz Quem pensou, quem encontrou, se entregou sem pensar Vai lá, vai lá, vai lá Força mais um aprendiz Vai bem Todo mundo sonhando a procura Do seu bem querer Tem anúncio nos classificados e até na TV E quem disse que o encontro do amor é assim O amor é o destino, é uma trilha sem fim Quer saber, pede a Deus que ele explica Titipu, titipu, titipu E quem disse que o encontro do amor é assim O amor é o destino, é uma trilha sem fim Quer saber, pede a Deus que ele explica Titipu Vai mão pra cima quem tem o amor Quem já tem o amor Levanta as mãos e mostra que é feliz Eu não tenho amor Pra que negar, no fundo sempre quis Quem perdeu o amor Que é razão pra voltar e do amor, não esquece O verdadeiro amor, não é um presente Só ganha quem merece Levanta a mão quem já tem Quem já tem o amor Eu sempre quis Já tem o amor Que é razão pra voltar e do amor, não esquece O verdadeiro amor, não é um presente Só ganha quem merece Revelação Se o assunto é amor Revelação Valeu Valeu, Belo Tamo junto Obrigado E essa música que eu vou cantar agora É pra quem já fez amor no sapatinho debaixo do cobertor Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe O nosso filme não escolhe O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação A gente fica sem noção Perde a linha sem querer saber Aí é outra dimensão Bota o parede nós dois E nada fica pra depois Cara na cara Pele na pele Suor pingando Corpo e febre Você em transe Sussurrando Você em transe Segurando a voz Eu viajando No céu da boca Você rascando A minha roupa Embaixo dos lençóis Cara na cara Cara na cara Pele na pele Suor pingando Corpo e febre Você em transe Sussurrando Segurando a voz Eu viajando No céu da boca Você rascando A minha roupa Embaixo dos lençóis Fala baixinho Que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Aqui, aqui Vamos com calma De empagar Que desse jeito Ninguém vai dormir Sabe que a gente Não escolhe Hora nem lugar Junta a fome Com a vontade De comer Você me olha Mote os lábios Pra me seduzir Acende a luz Pra perder Seja em minha cara Segura a perna Tem que ser devagarinho Pra ninguém ouvir Vou pôr a mão Na sua boca Por rugindo Não escapulir Se alguém nos pega É sacanagem Quebrar o clima Dessa viagem O nosso filme Não pode queimar você Mas quando vai A tentação A gente fica Sem noção Perde a linha Sem querer saber Aí é outra dimensão Quatro paredes Nós dois E nada fica Pra depois Quebrar o clima Quebrar o clima A sua voz Eu viajando No céu da boca Você rascando A minha roupa Embaixo do lençol Cara na cara Cara na cara Tem na pele Suor pingando Corpo e febre Você em transe Sussurrando Segurando a voz Eu viajando No céu da boca Você rascando A minha roupa Embaixo do lençol Fala baixinho Que ninguém pode saber Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente Fala baixinho Que ninguém pode saber Que a gente Que a gente Que a gente Fala baixinho Que ninguém pode saber Que a gente Obrigado Palma da mão, Jé! Oh, lelelelelelele Oh, lelelelelele Ah! Oh, lelelelelele Oh, lelelelelelele Você fica na roda de samba Queimando meu filme Falando de coisa Que até desdumida Mas da sua vida Não sabe cuidar Eu pedi pra você Dar um tempo Na sua bebida Mas não teve jeito A minha saída Foi te dar um chute Naquele lugar Vai! Você fica na roda de samba Queimando meu filme Falando de coisa Que é medo da vida Mas da sua vida Não sabe cuidar Eu pedi pra você Dar um tempo Na sua bebida Mas não teve jeito A minha saída Foi te dar um chute Naquele lugar Quando me perguntam Se estou contigo Eu bato na madeira E diga E aí, rapazinha! Os pernos Se querem saber Se eu fiquei com você Eu acho até graça E nego dizendo Só cego Agora em todo lugar Que eu estou numa boa Tomando cerveja Com outra pessoa Você faz a maior confusão Eu bem que podia Te dar uma chance De novo Mas quem te deu amor E na boca do povo virou Coro safado e bundão Já falei Pra você não me escuta Me deixa Filha Vai a luta Já falei Pra você não me escuta Me deixa Filha Me deixa Filha Vai a luta A mulher E você fica na roda de samba Queimando meu filme Falando de coisa Que até Deus duvida Mas da sua vida Não sabe cuidar Eu pedi pra você Dar um tempo Na sua bebida Não teve jeito A minha saída Vou te dar um chute Naquele lugar Quando me perguntam Se estou contigo Eu bato na madeira E diga E aí No estreno Se querem saber Se eu fiquei com você Eu acho até graça E nego dizendo Só cego Só cego Agora em todo lugar Que eu estou numa boa Tomando cerveja Com outra pessoa Você faz a maior confusão Eu bem que podia te dar uma chance de novo Mas quem te deu mole na boca do povo virou Vou no sapato e botão Eu já falei Mas você não me escuta Me deixa Me deixa filha Vai a luta Eu já falei Mas você não me escuta Me deixa filha Me deixa filha Vai a luta A história do próximo convidado Eu acho que Eu tenho a maior honra De contar pra vocês Morava no morro No morro Tocava Martim da Vila GP Bebeto Clara Nunes Aquelas paradas todas E o Benito de Paula É um cara Que a gente é fã Pra caramba Que a gente já gravou Ao vivo no morro Ao vivo no No Olimpo Ninguém sabe a mágoa que trago Desse jeito Nem sequer sabe Então O dono dessa música É quem Eu convido E tenho a honra E todo o respeito De convidar O meu mestre Benito de Paula Uma salva de palmas pra ele Nossa Olha aí Olha a elegância do rapaz Salvar meu filho Salvar meu filho Oi bicho Ai bicho Ai bicho Beleza meu filho O que? Que roupa Parabéns hein Olha o detalhe Boa noite pra vocês Olha o detalhe Meu filho Isso é pra vocês E pra todo esse público de vocês Maravilhoso Rapaziada Alô galera Olha aí Pode dizer hein Vamos nessa Grupo revelação Você Ficou sem jeito encabulada Ficou parada Ficou parada Sem saber de nada Quando eu falei que eu gosto de você Você Olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Fala mesmo Vamos nessa Mas a vida é se apesar de você De gif Mostra de vocês Descidando Quem sabe Se nessa volta Me sabe de nada Olha aí Você pode mudar de ideia E me procurar, vou me esperar Eu vou ficar aqui Até a madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Até a madrugada voltar E trazer você pra mim E essa aqui vocês conhecem? Ensaiei meu samba o ano inteiro Com preço de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Fala, menino! Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em ventralhos de sidi Eu durci o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Chegou o carnaval! E ela jurou desfilar pra mim Eu chorei! Eu chorei! E ela jurou desfilar pra mim E ela jurou desfilar pra mim Não pensei que mentia A cabrota que eu dançou Chegou o carnaval! Chegou o carnaval! Chegou o carnaval! E ela jurou desfilar pra mim E ela jurou desfilar pra mim Eu chorei! Eu chorei! Eu chorei! Eu chorei! Muita calma! Alô, Javi! E ela jurou desfilar pra mim Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da caroa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar Alembro e mamulita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e nosso Caetano Muita cama nessa hora! Meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bento Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo Pois igual no tempo Se você quiser, vou lhe mostrar Luís de Moraes e o Moraes e o meu paião Se você quiser, vou lhe mostrar O grupo revelação do meu coração De bateria! Meu amigo Charlie Brown 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 Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes e o som de Jorge Bento Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo Pois igual no tempo Se você quiser, vou lhe mostrar Dos bons bons e o som de Jorge Bento Tu quiser, vou lhe mostrar Do meu coração Alô, galera! Vamos lá! Vim! Re-e-re-o Meu amigo Charlie Brown Re-e-e Meu amigo Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Re-e-e Meu amigo Charlie Brown E aí E aí A galera, a galera, a palma na mão, todo mundo, vamos lá, vamos lá E aí E aí Canta aí, arquibancada geral E aí E aí E homenagem ao Benito de Paulo, nosso mestre E aí O homem da montanha Salve nova, frio E aí Obrigado 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 É muito sucesso a palavra E aí 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 Obrigado, Benito Veja bem Veja bem Veja bem Eu sou mais De apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar é viver Por viver Oh meu bem Por amor Sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho Assumir meus defeitos Faço tudo Faço tudo o que posso pra não te perder Perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa Não abusa Só quem ama não abusa Só quem ama não abusa Não abusa Todo prazer de sonhar Só quem ama Só quem ama não abusa 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 Só quem ama é capaz de escutar Descundir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Veja bem Eu sou mais De apostar nessa felicidade Porém tem que haver muita cumplicidade Ficar por ficar É viver por viver Oh meu bem Por amor Sou capaz de mudar meus conceitos Esquecer meu orgulho Assumir meus defeitos Faço tudo o que posso pra não te perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa Ama não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Só quem ama Só quem ama não abusa Cuida, valoriza Só quem ama não abusa É capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de sonhar Colher de curto palitão Colher de curto palitão Não abusa Nega sem cabelo é João Palitão Palitão com Waylon Palitão mesmo Palitão mesmo Perder Nega sem cabelo é João Palitão sem manga é prozão Pra Elisa dei sandália Pra Marinho tão mangão Pra Luísa dei rosa, pra Rosa dei um botão Comprei a calça comprida pra andar de bermudão Nega sem cabelo é João, palitão sem manga, blusão Nega sem cabelo é João, palitão sem manga, blusão Nega sem cabelo é João, palitão sem manga, blusão Bebida da nossa gente Moeda velha, moeda velha Do engenho novo, bota um caldo de cana Pega boa pra esse povo, cachaça por água dente Bebida da nossa gente Palma da mão, Gê! Olha o partido alto aí Bebida da nossa gente E provando depois da mistura, boa cachaça Saindo da cana, desceu da moeda Esqueça a maldade dessa gente profana Folha, barulho, bota um bico, empolho e um saco Daquela uma capa, não vejo emenda Só mesmo com o trigo que vem da moeda Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Moeda velha, moeda velha Gê! 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 Vamos lá! Bota um caldo de cana Pega boa pra esse povo, cachaça por água dente Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Bebida da nossa gente Cachaça com bom, tirar gosto e na água ela passa A mesma coragem no pinto na raça Eu trago a mulada pra junto de mim Chego em casa tão bem quanto o mesmo cana de alambique Mas a do boteco me deixa sem pique Não seja de onde venho do mundo o jardim Vamo lá! Bota um caldo de cana de alambique 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 Então vamos lá, então vamos lá Vamos lá aquela perrocha que logo na entrada tem Aquela parada tem, algum com rapada tem Pra dar repeteco, procura o teco naquele botembo tem Um bom cacheado tem, se no que burrinha tem Pra gente jogar, então vamos lá Então vamos lá, então vamos lá Quem quer madrugar, pague a zoar Conhece o caminho, encontra o jeitinho E tem sempre um lugar Quem quer porra, pague a zoar Olha o branco, moleque, boa madrugada Então vamos lá, então vamos lá 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 Xande do avião e do forró Vai Muita calma nessa hora, mano Calma, calma, calma Sim, mano, Rio de Janeiro Não sabe o quanto tempo eu te esperei Contigo eu vivia sempre a sonhar Eu acho que na vida eu sempre te amei Agora o meu sonho vou realizar Te quero eternamente aqui em meu viver Juro que não vou, meu bem, te magoar Desistir jamais, vou mostrar pra você A força do amor que eu tenho pra te dar Vai Quero ver seu corpo em chama Deitado na cama a me provocar Você sussurrando pra mim que me ama E na nada o mundo vai nos separar Na alegria ou na tristeza Pode ter certeza, não vou te deixar Vou fazer você em mim sentir firmeza Que é do seu lado que eu quero ficar É só olhar no teu olhar Que eu já começo a ficar carente Não duvida, amor, do meu amor Que esse amor é um amor pra sempre É só olhar no teu olhar É só olhar no seu olhar Que eu já começo a ficar carente Não duvida, amor, do meu amor Que esse amor é um amor pra sempre Não sabe quanto tempo eu te esperei Contigo eu vivia sempre a sonhar Eu acho que na vida sempre te amei Agora meu sonho vou realizar Te quero eternamente aqui em meu viver Juro que não vou, meu bem, te magoar Desistir jamais, vou mostrar pra você A força do amor que eu tenho pra te dar Vai, Xandão! Quero ver seu corpo em chama Deitado na cama a me provocar Você sussurrando pra mim que me ama E na nada o mundo vai nos separar Na alegria ou na tristeza Pode ter certeza, não vou te deixar Vou fazer você e me sentir firmeza Que é do seu lado que eu quero ficar É só olhar no seu olhar Que eu já começo a ficar carente Não duvida, amor, do meu amor Que esse amor é um amor pra sempre É só olhar no seu olhar Que eu já começo a ficar carente Não duvida, amor, do meu amor Que esse amor é um amor pra sempre É só olhar no seu olhar Que eu já começo a ficar carente Não duvida, amor, do meu amor Que eu já começo a ficar carente Não duvido, amor, do meu amor, que esse amor é um amor pra sempre Não duvido, amor, do meu amor, que esse amor é um amor pra sempre Vai dar o grito do pormão! Não duvido, amor, do meu amor, que esse amor é um amor pra sempre Revelação! Já é! Valeu, Alexandre, obrigado! Valeu, meu irmão, obrigado! Deixa o amor entrar em sua vida Não se desespere buscando a razão Nem sempre a estrada do mundo é a florida Deixa alguém tocar fundo na sua emoção Deixa o amor entrar em sua vida Não se desespere buscando a razão Não se desespere buscando a razão O novo caminho pro seu caminhar Essa dor tem um jeito, o jeito a gente dá O novo amor entrar em sua vida Alô, bateria! Não se desespere buscando a razão Alô, bateria! Aulo, bateria! Vou sap Sek ludzi e com a razão Não se desespere 왜냐하면 Outra dor tem vários anos Se tem bom olhar a alegria Não deixa a tristeza entrar O sonho se faz realizar Tudo se torna valido Se tem bom olhar a alegria Não deixa a tristeza entrar O sonho se faz realizar Vai amor, amor Não nos tem mão Faz a feliz seu coração Vai amor, não nos tem mão Faz a feliz seu coração Obrigado! Tem homem que não abre mão De uma mulher gordinha Tem homem de perder a linha Com a mulher sarada Tem homem que só acha graça A nós novinhas E outros que só se engraçam Com as casadas Tem homem que se apaixona Por mulher carente E outros que ficou carente Sem as perigués E tem maluco só tentando Dar o pente E tem parceiro de trazer Mulher pra queiro! O queiroz, o queiroz Traz essa mulher pra nós O queiroz, o queiroz Traz essa mulher pra nós O queiroz, o queiroz Pra dembochada Traz! Traz essa mulher pra nós O queiroz, o queiroz Traz! Traz essa mulher pra nós Ela tem os atributos Que a gente gosta Ela tem os apetreitos Que a gente quer Mas você sempre mão Sangue bom Nunca deixa o parceiro a pé Tem branca morena, tem loura mulata Você sempre porta uma mina bonita Além de pagar a conta Tu é de botar na fita Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Tem homem que não abre mão de uma mulher gordinha Tem homem de pederolinha com a mulher sarada Tem homem que só acha graça a nós novinhas E outros que só se engraçam com as casadas Tem homem que se apaixona com a mulher carente E outros que ficam carentes sem as periguete E tem maluco só tentando dar o peixe Tem parceiro de trazer mulher pra gente Oh, queróis, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Alô, bel Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Oh, queróis, queróis, queróis Oh, queróis, queróis Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Traz essa mulher pra nós Oh, queróis, oh, queróis Muita calma nessa hora! Obrigado! O cara que eu vou chamar aqui, além de ter se tornado um grande amigo, ter se identificado com o nosso trabalho, é filho da Johnny Warren, David Elias! Música 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 Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamentos Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seu sentimento Porque brincaram com seu sentimento A mulher quando ama se entrega pra toda vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida É verdade Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga a granada e depois sai batida É mulher traída Que coloque chumbi preparando a comida É mulher traída Que adora dar banho de água fervida É mulher traída Cuidado com ela, Gé Vamos andar no sabate Guaba Essa mulher já tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamentos Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com seu sentimento Porque brincaram com seu sentimento A mulher quando ama se entrega pra toda vida Se liga Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga a granada e depois sai batida É mulher traída Que coloca chumbi preparando a comida É mulher traída Que adora dar banho de água fervida É mulher traída Que deixou uma né de espinhela caída É mulher traída Se não pega na volta, ela pega na ida Mulher traída É mulher traída Que adora dar banho de água fervida É mulher traída Que prepara um suquinho com inseticida É mulher traída Que devolve o chifre na mesma medida É mulher traída Que deixou uma né de espinhela caída É mulher traída Muita calma nessa hora Vamos andar no sapatinho Oulho Boné Mulher traída Não é mole não Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Minha preta, eu ando calado Sofrido tal qual um samba canção E as dores que trago no peito Se pedem acordes no meu violão Me devolve o sossego, me faça um chamego Seu negro é quem quer Refazer em meus braços Com amor em pedaços Num canto qualquer Minha preta, eu ando calado Sofrido tal qual um samba canção E as dores que trago no peito Se pedem acordes no meu violão Me devolve o sossego, me faça um chamego Seu negro é quem quer Refazer em meus braços Com amor em pedaços Num canto qualquer Aprenda a viver Pegar O mundo é bom mesmo assim Quem sabe viver Pegar Não há chave da ruim Me abraça e me beija Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Me abraça e me abraça e me abraça e me veja Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Minha preta, eu ando calado Sofrido tal qual o samba canção E as dores que trago no peito Se pedem acordes no meu violão Me devolve o sossego Me faça um chá, amigo Seu negro é quem quer Refazer os braços Com amor em pedaços Num canto qualquer Aprenda a viver Negar O mundo é bom mesmo assim Quem sabe viver Negar Não acha vida ruim Me abraça e me veja Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Me abraça e me veja Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Me abraça e me veja Me leve pra outro lugar Me faça sentir Me leve pra outro lugar No seu corpo flutuar Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Com carinho a rapaziada Do grupo Clareou, clareou, clareou Quem tem a luz própria Não morre no escuro Nunca Ai meu Deus Só você pra me ajudar Só você pra me ajudar Carinho, clareou, clareou Ai meu Deus Só você pra me ajudar Só você pra me ajudar Me leve pra outro lugar Do jeito que tá não dá pé Do jeito que tá só a fé Será que essa gente esqueceu? Parece que nunca aprendeu Do jeito que tá não dá não É brinca de pai, mãe, irmão Sem uma e sem direção Primeiro assim da ilusão Cadê o amor que faz o bem? Cadê a paz que não se tem? Meu Senhor, meu Senhor Por favor, faz a lei Cadê o amor que não se tem? Cadê a paz que não se tem? Meu Senhor, meu Senhor Por favor, faz a lei Ai meu Deus Só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Ai meu Deus Só você pode mudar Só você pra ajudar É o povo pedido Ai meu Deus Só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Ai meu Deus Meu Deus Só você pra ajudar Só você É o povo pedido Do jeito que tá não dá pé Do jeito que tá só a fé Será que essa gente esqueceu? Parece que nunca aprendeu Do jeito que tá não dá Não dá não É brigar de paz Não dá não Sem uma e sem direção Vivendo assim da ilusão Cadê o amor que faz o bem? Cadê a paz que não se tem? Meu Senhor Meu Senhor Por favor, faz a lei Cadê o amor que faz o bem? Cadê a paz que não se tem? Meu Senhor Meu Senhor Por favor, faz a lei Ai meu Deus Só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Glória a Deus Ah meu Deus Só você pode mudar É o povo pedido Ah meu Deus Só você pra melhorar Só você pra encontrar os caminhos perdidos Ah meu Deus Só você pode mudar Só você pra ajudar É o povo pedido Quem tem luz própria não morre no escuro Quem não morre duro picaduro quando morre Antes de sábado que mal acompanhado É isso aí mulher Coração brindado no mesmo apertiço De chuva não sobe ladeira irmão Tamo junto Quem tem luz própria não morre no escuro Quem tem luz própria não morre no escuro Amém 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 Deixou saudade, foi tanto carinho, amor de verdade Deixou, deixou, deixou saudade, agora querendo fugir a maldade Não sei porquê, agiu assim, que até você subiu de mim Ó meu amor, não é o fim, eu sem você é tão ruim Tanto prazer, virou paixão, vem ser feliz, não diga não Deixa rolar a emoção, diga também meu coração Eu não sei porquê, ela faz assim, vira minha cabeça Eu não sei fingir, eu não sei porquê Só ela não vê que o meu sentimento ainda está preso a você Eu não sei porquê, ela faz assim, vira minha cabeça Eu não sei fingir, eu não sei porquê Só ela não vê que o meu sentimento ainda está preso a você Muita calma nessa hora Deixou, deixou saudade, foi tanto carinho, amor de verdade Deixou, 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 deixou saudade, é isso aí Agora querendo fugir a maldade Não sei porquê, agiu assim, que até você subiu de mim Ó meu amor, não é o fim, eu sem você é tão ruim Tanto prazer, virou paixão, vem ser feliz, não diga não Deixa rolar a emoção, diga também meu coração Eu não sei porquê, ela faz assim, vira minha cabeça Eu não sei fingir, eu não sei porquê Só ela não vê que o meu sentimento ainda está preso a você Eu não sei porquê, ela faz assim, vira minha cabeça Eu não sei fingir, só ela não vê que o meu sentimento ainda está preso a você Eu não sei porquê, ela faz assim, vira minha cabeça Eu não sei fingir, eu não sei porquê Só ela não vê que o meu sentimento ainda está preso a você Vamos lá Uh Obrigado! Tão longe de você Tá batendo tristeza Não consigo viver Com tanta incerteza Confesso que essa dor Tá tentando tirar minha paz Por culpa desse amor Que tão lindas lembranças me traz Preciso te dizer Não estou aguentando Meu mundo é você Continuo te amando Sou um céu sem luar Passageiro dessa solidão Tentando encontrar A felicidade da nossa união Se quiser as estrelas pra você Eu vou buscar Desafio infinito Mas não fico sem te amar Sou capaz de fazer Uma loucura de paixão Pra ter você no coração Se quiser as estrelas pra você Vou buscar Vou buscar Desafio infinito Mas não fico sem te amar Não fico sem te amar Sou capaz de fazer Uma loucura de paixão Abri você no coração Tão longe de você Tá batendo tristeza Não consigo viver Com tanta incerteza Confesso que essa dor Tá tentando tirar minha paz Por culpa desse amor Que tão lindas lembranças me traz Preciso te dizer Não estou aguentando Meu mundo é você Continuo te amando Sou um céu sem luar Passageiro dessa solidão Tentando encontrar A felicidade da nossa união Se quiser as estrelas pra você Eu vou buscar Desafio infinito Mas não fico sem te amar Não fico sem te amar Sou capaz de fazer Uma loucura de paixão Pra ter você no coração Se quiser as estrelas Se quiser as estrelas Pra você no coração Desafio infinito Mas não fico sem te amar Mas não fico sem te amar Se quiser as estrelas É uma loucura de paixão Pra ter você no coração Se quiser as estrelas Se quiser as estrelas Pra você eu vou buscar Pra você eu vou buscar Valeu, Aline Salgueira Mas não fico sem te amar Mas não fico sem te amar Se quiser as estrelas É uma loucura de paixão Pra ter você no coração Tão longe de você Obrigado E eu quero chamar O poeta Da música baiana Da música popular brasileira Chamado Carlinhos Brown E aí, Carlinhos Lá, 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 Lá Explosão de alegria Explosão de alegria Ninguém fica parado Toma conta, contagia E te deixa amarrado Explosão de alegria Ninguém fica parado Toma conta, contagia E te deixa amarrado E o sábio é a voz do povo É a voz do povo A voz que Deus abençoou Essa é a batida que embala Nossa história de amor O sábio é a voz do povo É a voz do povo A voz que Deus abençoou Oba Oba Essa é a batida que embala Nossa história de amor entails Sam headache por lá de lá Sam headache por lá de lá Sam headache por lá de cá Lá de cá Sam headache por lá de cá Sam headache por lá de lá Vergleichил em qualquer lugar Sam headache por lá de cá São a gente pular de lá, são a gente pular de cá São a gente pular de cá São a gente pular de cá, são a gente pular de cá São a gente em qualquer lugar E esse povo não tem alegria, ninguém fica parado E toma conta, conta, gira, e te deixa amarrado Explosão de alegria, ninguém fica parado Toma conta, conta, gira, e te deixa amarrado Essa é a batida que embala a nossa história de amor E o samba é a voz do povo, é a voz do povo, a voz que Deus abençoou Samba é a voz do povo, é a voz, é a voz que Deus abençoou Essa é a batida que embala a nossa história de amor Vamos na mão! Vamos! São a gente pular de lá, são a gente pular de cá São a gente pular de lá São a gente pular de cá 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 Lá, 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 lá Oh! Vai! Vai, 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 vai! Oh! Oh! vai, 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 vai! Oh! 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 Louam! A muita calma dessa arma! Eba aí! Vai, 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 vai! Oh! inventory! Oh! 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 Alô, batoqueiro! Vamos, Albonje! Você me faz sofrer e diz que chorar Não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando cê vai querer crescer Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura É fácil, diga que quer me namorar, criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se te desejo logo posso esperar que um dia vou ver A fera ronronar com doçura Aí quem sabe a gente me anda Aí quem sabe a gente vai Depois da explosão do bem, meu bem Dêem dor, não dor Se apaixonar O tempo passa, o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver com a dor traz Você me faz sofrer e diz que chorar não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando cê vai querer crescer Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura É fácil, diga que quer me namorar, criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se te desejo logo posso esperar que um dia vou ver A fera ronronar com doçura Aí quem sabe a gente me anda Aí quem sabe a gente vai Depois da explosão do bem, meu bem Dêem dor, não dor, não dor Se apaixonar O tempo passa, o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver com a dor traz Laya, laya Todo esse amor que traga em meu olhar Eu guardei pra te dar Esse sentimento que me faz sonhar Eu guardei pra te dar Tudo que senti até te encontrar Eu guardei pra te dar E te dediquei a minha vida inteira Dois sem dormir até amanhecer Só pensando em você Sempre te guardando pra te merecer Só pensando em você E até pensei que fosse enlouquecer Eu só quis viver uma paixão verdadeira A obra do destino estava escrito nas estrelas Juro com você eu viajei até o céu Queira me escutar só tenho tempo pra falar de amor Eu sei esperar meu coração me ensinou Pode me chamar que eu vou Eu vou junto com você Faço o que preciso for Só não posso te perder Dependente desse amor Que tanto me dá prazer Leva minha vida assim Só pensando em você Só pensando em você Faz o que preciso for Só não posso te perder Dependente desse amor Que tanto me dá prazer Leva minha vida assim Só pensando em você Todo esse amor que traga em meu olhar Eu guardei pra te dar Esse sentimento que me faz sonhar Eu guardei pra te dar Tudo que senti até te encontrar Eu guardei pra te dar E te dediquei a minha vida inteira Noite sem dormir até amanhecer Só pensando em você Sempre te guardando pra te merecer Só pensando em você E até pensei que fosse enlouquecer Eu só quis viver uma paixão verdadeira Obra do destino estava escrito nas estrelas Juro com você eu viajei até o céu Queira me escutar só tenho tempo pra falar de amor Eu sei esperar meu coração me ensinou Pode me chamar que eu vou Eu vou junto com você Eu faço o que preciso for Dependente desse amor Dependente desse amor Pode me dar prazer Pode me chamar Pode me chamar que eu vou Eu junto com você Eu faço o que preciso for Só não posso te perder Dependente desse amor Me dá prazer Me dá prazer Me dá prazer É com minha vida assim Só pensando em você É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todas que beijei É diferente do jeito de tocar É diferente do jeito de amar É diferente deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você se preocupar Se meu lugar é no teu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente A gente foi ao infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E um só querer, meu amor Eu quero gritar pro mundo Que o amor é lindo Eu amo você Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E um só querer Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo E um só querer Eu amo você Eu quero provar Que tem duas vidas E um só querer Quero Eu quero gritar pro mundo Que o amor é lindo O amor é lindo Eu amo você É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente É diferente Vamos lá gente É diferente Corta essa bicho Eu não quero mais lhe ver É melhor ficar na sua É preciso me esquecer Tô doidão, tô doidão, tô doidão Ele é o bom, olha ali Tô doidão, tô doidão, tô doidão E a onda, bicho, é pesada pra você Na curtida que eu vou curtindo Tu tem muito o que aprender Tô doidão, tô doidão, tô doidão Ele é o bom, tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão O limão é o maior barato Só pra quem sabe beber Tô doidão, tô doidão, tô doidão Ele é o bom, tô doidão, tô doidão Vai, mulher! Antigamente era batida de limão Agora é caipivós Corta essa, bicho Eu não quero mais lhe ver É melhor ficar na sua É preciso me esquecer Tô doidão, tô doidão, tô doidão Ele é o bom, tô doidão, tô doidão E a onda, bicho, é pesada pra você Na curtida que eu vou curtindo, bicho Tu tem muito o que aprender Vai! Tô doidão, tô doidão, tô doidão Ele é o bom, tô doidão Meu negócio agora, bicho Quer dizer para você O limão é o maior barato Só pra quem sabe beber Tô doidão, tô doidão, tô doidão Ele é o bom, tô doidão Ele é o bom, tô doidão Doidão Ele é o bom, tô doidão Alô, galera! Eu tô doidão, doidão, doidão Eu também, doidão Ele é o bom Tô doidão, doidão, doidão Tô doidão, doidão, doidão Muita calma nessa hora Bom, gente Essa música que eu vou cantar, quem fez foi o poeta Arlindo Cruz Só tem uma coisa nessa música que eu não gosto Quando a mulher chama a gente de vagabundo Quando a mulher fala, chora vagabundo Eu, particularmente, não acho isso legal Porque a gente não é vagabundo A gente acorda cedo pra ajudar na despesa da casa A gente ajuda no pagamento pro seu peito ficar duro Aquele negócio assim A gente ajuda pra sua bunda ficar arrebitada E eu não acho legal chamar a gente de vagabundo Ainda mais de chorão Chora vagabundo? Que parada é essa? Eu te avisei pra gente não brigar De tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sensal Eu te falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu E chora 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 Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu te falei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu Agora viu que me perdeu E chora 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 porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora Chora e pede ajuda lá do céu Chora Juro que não mereceu Que amargou o pé Da solidão E não valeu não Dizem vão que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu E chora 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 porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora Chora e pede ajuda lá do céu Chora Juro que não mereceu Que amargou o pé Da solidão E não valeu não Dizem vão que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Chora Vagabundo não Vagabundo não Chora Não Chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Chora 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 Mas na realidade Eu prefiro ser chamado de vagabundo Do que chamar uma mulher de vagabundo Chamar uma mulher de vagabundo Não é legal Porque não foi dessa maneira Que eu fui criado Eu tenho uma maneira melhor De me vingar disso Agora que eu não vou Pra casa descansar Vamos serendo, hein E não voto pra cá Mulher não manda em ordem 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 Agora que eu não vou Pra casa descansar Olha ali Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher não manda em ordem E você quer me mandar Mulher não manda em ordem E você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim Vê se não tem hora, para com isso mulher Eu bebo em casa, vou aonde eu bem quiser Não vem com essa de querer me provocar Agora mesmo é que eu não vou, eu não, pra casa descançar Agora mesmo é que eu não vou, pra casa... Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Descansar, agora que eu não vou pra casa descansar Mulher não manda em homem, que você quer me matar Mulher não manda em homem, que você quer me matar Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim Lá em casa tem tanta coisa pra fazer Conseguiu me aborrecer, vindo aqui me buscar Não adianta me dizer tanta besteira Fala, fala, faladeira, mas eu não vou descansar Deixa o bebê, deixa o bebê, deixa o bebê, deixa o bebê Deixa o bebê, deixa o bebê Deixa o bebê em paz 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 Muita calma nessa hora Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz Deixa eu beber em paz Aí galera, todo mundo pro botequim encher a cara O que a gente tá se mandando Aquele abraço, um forte abraço Vão beber, vão beber Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Vão alemã Deixa eu beber em paz Tchau, tchau Deixa eu beber em paz Deixa eu beber Luiz, água mineral Deixa eu beber Luiz, um goró Deixa eu beber uma garrafa de uísque E o Djalminha bebe também Deixa eu beber em paz 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 Todo mundo canta Deixa eu beber em paz Ô mulher Deixa eu beber em paz 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 Deixa eu beber mais Ei, 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 ei Ela é gata de lixo, só curte era vivo Ei, 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 ei Ela é gata de lixo, só curte era vivo Ei, 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 ei Ela só vai, ela só vai, ela só vai, só de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai, só de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai, só de camarote Ei, 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 ei Ela é gata de lixo, só curte era vivo Ei, 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 ei Que legal, que delícia, puxa da vida